Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O presidente Lula concluiu mais uma viagem ao exterior, mostrando uma outra face da política externa brasileira, enquanto continua recebendo críticas internas sobre a inquietação política que seu governo experimenta, assim como continua gerando dúvidas sobre a política econômica, visto que o projeto do arcabouço fiscal, que com perspectiva de ser votado na Câmara Federal ainda nesta semana, não está transmitindo muita confiança aos brasileiros. A proposta, propagada inicialmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi bem recebida pelo mercado financeiro. Mas as mudanças que essa proposta pode sofrer na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado, são as grandes incógnitas. Em sua edição de hoje, do jornal O Globo, dá destaque a um artigo do marqueteiro João Santana, que trabalhou há alguns anos para Lula e para a ex-presidente Dilma Rousseff. E, na última campanha, trabalhou para o presidenciável Ciro Gomes. Neste artigo, João Santana adverte para que não se deixe Lula livre, leve e solto, pois ele, Lula, pode cometer os mesmos erros do passado. Estefani. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Globo destaque que o ex-marqueteiro de Lula e Dilma Rousseff, que atuou na campanha de Ciro Gomes em 2022, João Santana, quebrou um longo silêncio e defendeu que a esquerda não pode deixar de criticar o atual governo petista. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele disse que as atuais críticas à comunicação da gestão Lula são, na realidade, um problema do próprio governo, que não teria um projeto de nação claro. Santana diz que a ideia difundida por setores do PT de que apontar erros de Lula seria fortalecer o ex-presidente Jair Bolsonaro seria um absurdo e um mal sem tamanho para o Lula e para a democracia. Ele afirmou que deseja que o atual presidente faça um bom governo e que, para isso, as cobranças devem partir também de quem está no mesmo campo político. Deixar o monopólio da crítica com Bolsonaro é um erro por causa de uma lógica mecânica. Se um elemento Bolsonaro tem esse poder e o outro Lula fracassa, isso vai levar o movimento em direção ao primeiro. Não se pode deixar o Lula livre, leve e solto para cometer os erros, sem advertências, sem críticas, afirmou a Folha. Me parece que João Santana foi deveras equilibrado nesse artigo que está publicado, aliás, desde ontem, nas redes sociais e hoje no jornal O Globo. Não apenas Lula, mas qualquer governante não deve ficar livre, leve e solto. Todo governante precisa, carece de uma crítica para que ele possa fazer uma autoavaliação. Sem essa crítica, ele pode se achar o todo poderoso e, em vez de fazer uma boa administração, faz uma péssima gestão. Aliás, o nosso legislativo não tem cumprido a sua missão de ajudar o executivo nesse mistério. Não são poucas as críticas feitas aos governos, municipal, estadual e federal. Algumas dessas poucas críticas estão restritas ao campo político, portanto, minada de revanchismo ou de ideologia. O governante precisa de sofrer crítica, questionamentos, os mais variados, sobre as posições que sempre adota, muitas delas, a revelia da maioria da sociedade. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, veio à Fortaleza na última sexta-feira, especialmente para prestigiar a posse do empresário e senador suplante Chiquinho Feitosa na presidência estadual do Republicanos, o partido da Igreja Universal. Também esteve no mesmo evento, da sexta-feira, o presidente nacional da agremiação. Políticos cearenses, das mais diversas matizes, representando as várias agremiações aqui existentes, também estiveram lá, a partir do governador Elmano de Freitas. Chiquinho foi muito importante na formação da base de apoio a Elmano na campanha em que ele foi eleito governador no ano passado. Chiquinho Feitosa, naquela oportunidade, estava presidindo o PSDB cearense. E homologou, na convenção regional do partido, a aliança do PSDB com o PT, o que motivou o seu rompimento com os demais dirigentes estaduais dos tucanos cearenses. O caso, inclusive, foi levado à justiça eleitoral e esta confirmou a aliança do PSDB com o PT. Chiquinho teve que deixar o PSDB quando a direção nacional da agremiação mudou o comando do partido no estado do estado do Ceará, tirando Chiquinho Feitosa da presidência e reconduzindo ao cargo o então senador Tasso Gereissat. O Republicanos, com Chiquinho Feitosa, no Ceará, está hoje ligado ao governo Elmano. Por seu turno, nós estamos falando aqui da vinda ao Ceará, ou mais precisamente à Fortaleza, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Isso foi na sexta-feira. No domingo, ontem, quem esteve aqui, ou mais precisamente em Maracanaú, um dos maiores municípios do estado do Ceará, situado aqui na região metropolitana de Fortaleza. Pois bem, quem lá esteve foi o presidente da Câmara dos Deputados, Artulira, amigo pessoal do prefeito daquela cidade, Roberto Pessoa, que comemorava 80 anos de idade. O presidente da Câmara falou pouco sobre política, mas disse que trabalhará nesses primeiros dias da semana para aumentar a quantidade de votos dos deputados na votação do arcabouço fiscal. Artulira quer ao menos 400 votos para a aprovação do arcabouço fiscal. Falando agora sobre as nossas manchetes. As manchetes locais e nacionais. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o piso da enfermagem enfrenta a resistência de estados e municípios que alegam recursos insuficientes. Em setembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu o piso salarial nacional para esclarecimentos sobre o impacto financeiro da lei que instituiu o valor e, novamente, esse ano, essa lei reformulada foi sancionada pelo presidente Lula. Em encontro com oito países, líderes de oito países, Lula defende política unificada para a região amazônica. O presidente da República defendeu a exploração da região sem desmatá-la. Também temos que mulheres estão longe de ocupar metade dos cargos de alta liderança do setor público. Apesar de ainda representarem 34% dessas ocupações, a participação feminina em cargos de alta liderança na administração pública federal aumentou de dezembro de 2022 para abril deste ano, um acréscimo de 17% em quatro meses. Lula diz no encerramento da cúpula do G7 que está tentando construir um bloco para a política de paz no mundo. O presidente afirmou que mantém sua posição sobre a guerra na Ucrânia. Ele iria se reunir com Zelensky, presidente da Ucrânia, mas o encontro não foi possível por dificuldade na conciliação da agenda dos líderes mundiais. O presidente também volta a defender nesta cúpula a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O presidente, durante a sessão do G7 no Japão, voltou a defender essa reforma e disse que o Conselho encontra-se mais paralisado do que nunca. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, em principal manchete, temos sobre relações exteriores que petistas e Itamaraty pressionam Lula para enquadrar os militares na política externa. O pedido da Ucrânia de venda de blindados guaranis e as relações entre as Forças Armadas com países da OTAN estão no centro da disputa. Também temos sobre o partido PSDB, que sofre mais uma baixa com desfiliação de um de seus fundadores. Marcos Pestana, na sigla desde 88, deixa fileiras após ser convidado por Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para assumir a instituição. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete os destaques da ida de Lula ao Japão nesta cúpula do G7, as três vitórias e duas derrotas de Lula. O presidente realizou 12 reuniões com outros chefes de governo, representantes de organizações multilaterais e também empresários. Haddad se reúne com um cajado para tratar de sugestões para o arcabouço fiscal. Esse é o destaque sobre contas públicas. E as últimas da Folha de São Paulo, temos que Campos Neto fala agora sobre os dois anos da autonomia do Banco Central e sobre a inflação. Este evento também tem a participação de Rodrigo Pacheco e de Leda Paulani, uma professora de economia da USP. E sobre o PSD e Podemos, dirigentes, vem federação com pessimismo, mesmo com a cassação de mandato de Deltan Dallagnol. Muito bem. É esta machete que a Letícia acabou de ler com relação ao piso nacional de enfermagem, de que governadores e prefeitos reclamam que os recursos são insuficientes. Aliás, eles sempre choram muito, mas os recursos são suficientes, sim. O que aconteceu quando o deputado federal Mauro Filho encontrou os recursos para que o governo federal subsidiasse o piso nacional da enfermagem e afins para os governadores, para os estados, os municípios e filantrópicas e hospitais particulares que trabalham até, que prestam serviços até um percentual de 60% para o SUS, todo esse pessoal, todo esse grupo, será beneficiado com o auxílio. O que o governo federal fez, a lei garante, é uma ajuda. É o dinheiro para que os prefeitos, governadores e as Santas Casas somem esses recursos que serão liberados pelo governo federal com os recursos que eles hoje já utilizam para pagar enfermeiros e afins. Então, a soma desses dois recursos é que dá exatamente o piso de R$ 4.750,00. O governo federal não vai pagar todo o piso da enfermagem, até porque os estados e os municípios já têm em seus devidos orçamentos recursos programados para o pagamento do serviço desse pessoal. A choradeira é natural, sempre prefeito e governadores querem mais dinheiro, mesmo que não apliquem bem esses recursos. O governo federal só está subsidiando uma parte do piso nacional da enfermagem. E assim ele faz com o FUNDEF em relação ao piso nacional do magistério. O FUNDEF teve um aumento substancial, embora o FUNDEF não seja formado apenas com recursos federais, é também o fundo, é também formado por recursos dos municípios e recursos dos estados. municípios, estados e governo federal formam um bolão que é o suficiente para pagar o piso nacional do magistério e outras despesas para o bom funcionamento das escolas públicas do nosso país. Na última sexta-feira, nós fizemos uma entrevista longa com Eulógio Neto. É um ex-vereador de Fortaleza que hoje é presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará. Neste ano, haverá eleição para os novos conselheiros no Estado do Ceará e, de resto, em todos os municípios brasileiros. Em cada município do Brasil, há de ter um conselho tutelar ou mais de um conselho tutelar, pois, pela legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para cada 100 mil habitantes de municípios brasileiros, é preciso ter um conselho tutelar. E a eleição dos conselheiros, eles participam de uma eleição, acontecerá neste ano, no primeiro domingo de outubro. Pois bem, só que em Fortaleza, nós temos, serão eleitos 60 conselheiros, divididos em 12 conselhos. Em cada secretaria regional da Prefeitura da capital cearense, haverá um conselho tutelar. Hoje, são apenas 8, mas, com a eleição de outubro, serão eleitos conselheiros suficientes para 12 conselhos tutelares em Fortaleza, representando um para cada secretaria regional. Cada conselho é integrado por 5 conselheiros, cujo mandato é de 4 anos. Um conselheiro tutelar de Fortaleza ganha mensalmente 8 mil reais. Vamos ouvir o que diz Eulógio sobre a eleição. Estamos, sim, num clima amistoso, que fala para o processo de escolha que se avizinha, agora, no próximo mês de outubro, que é onde é o certame da escolha dos conselheiros tutelares de todo o Brasil. Então, a gente fala de Brasil, a gente volta para o estado de Ceará, e especificamente Fortaleza. O Fortaleza está tudo pronto, caminhando dentro da sua programação, e a maioria dos seus municípios também está tudo sobre controle, que os conselhos municipais estão repassando para a associação, alguns daqueles que a gente consulta. Então, está, sim, um clima favorável, muito organizado, por todos os municípios que estão aí, declararam já o processo de escolha, já dentro das suas inscrições, chamando a sociedade, chamando as pessoas que tiverem interesse em participar do processo de escolha e ser conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar tem uma importância significativa no contexto da proteção da criança e do adolescente. Mas, hoje, não é qualquer cidadão que pode concorrer a uma vaga de conselheiro, segundo a firma Eulógio. Vamos ouvi-lo. Olha, ele está muito definido, Edson, no seu estatuto. O artigo 136 define, na íntegra... O artigo 136 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, define claramente as atribuições dos conselheiros tutelares, a proteção de um direito violado de criança e adolescente. E ele acaba aqui, no seu bojo geral, atendendo as famílias. Seja uma vaga da escola, a mãe não consegue, aí vai até o conselho. Então, você está atendendo a família. Então, o órgão é tão primordial para a cidadania, para a sociedade, que ele não é só limitado a criança e adolescente, sim toda a família. Os direitos dos conselheiros tutelares, ou seja, veio lapidar aquele órgão com mais primazia, com mais direitos, etc., para o órgão. Então, ele acaba que ficou mais fortalecido com o advento da lei. Mas, lógico, quais são as exigências da lei para que qualquer um de nós possa ser conselheiro? Pronto. Primeiro, você tem que olhar a lei municipal de cada município. O município, ele vai estabelecer ensino médio, terceiro... O ECA diz que você tem que ter o mínimo de 21 anos, tem que ter vida ilibada. Tem que ter idoneidade moral, tem que morar no município, tem que ter o título naquele município, pode acrescentar, alterando, alterando não, acrescentando dentro do ECA, itens para que tenha mais conselheiros com qualidade. A amplitude do seu trabalho. Às vezes eles estão pedindo informática, conhecimento em português, outras áreas pertinentes a melhorar o atendimento à criança. Bom, a primeira, para você ser conselheiro tutelar, você participa de três etapas. A primeira, aqui em Fortaleza, já está vencida, que foi a fase de inscrição. Depois, vamos ter, então, uma seleção para a pessoa comprovar que está apta a exercer a função de conselheiro tutelar. E, finalmente, no primeiro domingo de outubro, haverá a eleição. Todo, todo eleitor, todo eleitor pode participar dessa votação. Pode e deve ir votar para escolher os conselheiros. Afinal de contas, nós vamos escolher pessoas que vão ser bem remuneradas. Oito mil reais por mês, convenhamos, para o nível de salários pagos no Brasil, é um bom salário. Então, devemos escolher os melhores nomes para que sejam mais um segmento de apoio ao combate aos maltratos à criança e o adolescente. O presidente Lula voltou a falar sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou vice-versa, na viagem que encerrou ontem ao Japão. Vamos ouvi-lo. Mas, veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Há um tempo assim, não deu certo, no momento em que os convidados do G7 iriam discutir com o G7. Porque ele não tinha discutido antes. Então, foi, não deu, é isso. Mas não faltará oportunidade para a gente se encontrar e conversar. Eu, quando estiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto a ir à Rússia, a ir à Ucrânia, a ir ao Egito, a ir no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não. Agora não, porque os dois não querem. Eu estou dizendo para você que o Sérgio Samorim foi lá, foi na Rússia, depois foi na Ucrânia. E o Sérgio Samorim falou, por enquanto, eles não querem conversar sobre os países. Se um tem uma proposta, que é a rendição do outro. Se o outro tem a proposta, que é a rendição do outro. Ou seja, ninguém vai querer se render. A negociação não é rendimento. Negociação é negociação. E vai ter um momento que vai querer negociação. Vai ter um momento. Tem um momento que a gente não quer e tem um momento que a gente quer. Eu acho que o mais rápido possível deveria ser encontrada uma forma de sentar a Rússia, a Ucrânia, em torno de uma mesa, com quem eles escolherem para ser os mediadores e tentar encontrar uma solução. É isso que eu acho que deve acontecer. E é para isso que eu trabalho. Bom, de volta ao Brasil, o presidente Lula vai se deparar, a partir do meio da semana, com as questões das comissões parlamentares de inquérito. A bombástica para ele é a comissão parlamentar de inquérito do MST, na Câmara dos Deputados, que tem mais outras três CPIs, duas já definidas, que é a dos Jogos e a das Americanas. E tem mais a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Nista de Inquérito. Esta também vai gerar, vai motivar, dores de cabeça para o presidente Lula. A CPMI não tanto quanto a do MST, porque a do MST visa especialmente, a oposição que está lá, visa especialmente chegar no gabinete do presidente Lula. vista a ligação, o embricamento que há dos líderes do MST com a cúpula do governo e com o próprio presidente Lula. Já a CPMI é também dor de cabeça, mas não tanto. O presidente depara-se ainda com a questão da articulação política, junto ao Congresso Nacional, o que tanto reclama o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que assumiu para si aprovar na Câmara o arcabouço fiscal. A partir de então, a partir daí, ele vai, sem dúvida, cruzar os braços para o governo cuidar da aprovação das matérias do seu interesse. Obrigado, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva, pela honrosa audiência. Prometemos estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para a EJ QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.